O PASTOR A figura do pastor é uma figura muito cara Ele é muito bem visto pelo trabalho que faz e pela forma como ele cuida das suas ovelhas E assim como existe o pastor que cuida das suas ovelhas no campo Jesus diz a nós que ele também é um pastor A gente nas pastorais, círculos bíblicos, grupos de oração Comunidades, igual nós temos aqui o Celso Temos outras comunidades que tem sempre outros à frente Esse é o papel do pastor Cuidar das ovelhas, custe o que custar Nunca sentido-se cansado, abatido Mas ser realmente aquele que possa animar a vida das ovelhas Tratando das feridas dessas ovelhas que Papai do Céu os confiou Este é o papel daquele que preside, daquele que coordena Ser um animador, custe o que custar Se custar o seu sangue, seja dado o seu sangue Para que as ovelhas realmente encontrem a abundância de vida no bom pastor e ter Cristo Ajudando-nos Ajudando-nos A conservar A conservar Fielmente O nosso amor Para sermos dignas testemunhas Para sermos dignas testemunhas Da aliança que fizestes Da aliança que fizestes Com a humanidade Com a humanidade Com a humanidade O Senhor Nos guarde durante todos os dias da vossa vida Nas aflições sejam o vosso consolo Na prosperidade a vossa assistência E conserve o vosso lar Na abundância de suas bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Precisamos ser audaciosos Não podemos ser católicos Que se enrosca em gravetos Nós precisamos ser homens e mulheres de fé Homens e mulheres audaciosos Nossa igreja católica Precisa de cristãos audaciosos Que saem realmente Na natura da igreja Moram nas fortes Moram nas correnais E pegar nas ruas Buscar nas ruas Para quem esteja não conhecer a Cristo Canta-lhe-o Canta-lhe-o Maria Mãe de Deus Mãe de Jesus Mãe da igreja Nossa mãe Coloca teu nome Sobre esta casa Nós vamos благодарendo esta casa Vos Maria Mãe de Jesus Queremos fazer tudo Escrita Canta-lhe-o 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 Amém. 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 Graças a Deus. Viva a Igreja Católica! Viva! Viva a Comunidade Porta Aberta! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Amém. 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 O que você tem que saber onde está